É tempo de estar em casa. É tempo de usar o seu tempo da melhor forma possível e da forma que se sente mais seguro. E enquanto desfruta do seu tempo, com a sua família, com os seus amigos, ou a pôr em dia à conversa com aqueles que já não vemos há muito tempo, a Remax tem tempo para vender a sua casa. Como? Sempre. Os nossos agentes continuam ativos, de forma consciente e segura, mas com a mesma vitalidade, experiência e competência que já nos conhece. Estamos perto, mais que nunca. A Remax, ciente das novas tecnologias, preparou os seus agentes de forma a estarmos sempre ligados. O nosso serviço inclui videochamada para melhor conhecermos o seu imóvel e as suas necessidades. Após esse contacto, fazemos um estudo de mercado e um plano de marketing exclusivo para o seu imóvel. E assim, simples, colocamos o seu imóvel no mercado e focamos-nos na venda. Cumprindo todos os protocolos de segurança à distância, munidos de máscaras e luvas, a nossa equipa especializada pode fazer uma visita ao seu imóvel e fotografar o mesmo. Ou, em alternativa, a Remax ensina-o a tirar fotos detalhadas e vídeos ao seu imóvel. E assim, em pouco tempo, o seu imóvel estará em destaque na maior rede imobiliária do país, a rede imobiliária da Remax, onde, diariamente, os agentes Remax dedicam o seu tempo a encontrar potenciais compradores para o seu imóvel. Munidos das novas tecnologias, os agentes Remax podem promover o seu imóvel através de um live open house, Facebook ou Instagram, em que o cliente nos guia pela casa, enquanto o consultor promove em todas as redes personalizadas e público. Se a visita for inevitável, só levaremos potenciais compradores filtrados de acordo com a sua proposta de compra. Respeitando o distanciamento social, acompanharemos os clientes com máscaras e luvas. Os agentes Remax estão conscientes da necessidade de diminuir o contato social e, seguindo todos os conselhos da DGS, estão prontos para ajudar os proprietários que necessitam de vender o seu imóvel agora. Conscientes de que estamos num tempo tecnológico que nos une, mesmo quando estamos distantes, a Remax continua a ser líder na prestação de um serviço de excelência aos seus clientes. Fique em casa. Fique com a Remax.